A gente vai perguntar a você sobre a obra aí, que a gente não tinha, né? Antigamente quando eu era na cidade criada eu não tinha isso, né, Milton? Não tinha isso aí não, não. A gente não tinha nada, né, Adriano? Isso é que passa para a comunidade, tipo, respeito e até de limpeza também, né, irmão? E conservação também. Eu estou sempre aqui, amo minha favela, não troco nada por ninguém, por nada na nossa vida. E para mim é um carinho, né, ter vocês, né, estar fazendo isso aí pela nossa comunidade, entendeu? Acho que o que vale é a opinião de vocês, que é sempre muito boa para a gente, é sempre ótimo ter nossa comunidade limpa, sempre tendo oportunidade, dando sempre oportunidade para as pessoas a mostrar o trabalho de todo mundo, entendeu? Então acho que hoje a Vila Cruzeiro precisa disso, né, de dar oportunidade para as pessoas e é uma história para isso para todo mundo. Acho que hoje eu sou um cara, graças a Deus, realizado na minha vida, ralei muito para conquistar tudo isso que eu tenho na minha vida, mas eu continuo sendo o mesmo Adriano de sempre, né? Acho que eu não troco, como eu já falei, não troco a minha comunidade por ninguém, entendeu? Tem muita gente que de repente até pensa que o Adriano hoje está rico, está isso, aquilo, está... mudou, mas não mudei nada. É porque realmente às vezes eu vim aqui e fico até às vezes chateado que muitas pessoas falam muita coisa que não tem nada a ver de mim, mas eu estou com a minha consciência tranquila, quando eu posso vir ou venho, eu vejo meu amigo aqui, que foi nascido e que era com meu pai, eu me conheço desde pequeno e ele também, entendeu? Então é uma gratificação muito grande aquilo que vocês estão passando para a gente aí, essa pintura maravilhosa aí, quando eu vi, eu falei, pô, tem alguma coisa errada, né? Falei, pô, ali não era assim antigamente, né? Era bravo. Então é, a gente fica super feliz pelo aquilo que vocês estão fazendo, pelo agente também, entendeu? É para passar uma pintura, de repente uma pintura desperta de uma criança, né? A criança vê, pô, também quero ser aqui dali quando eu cresci, então... Então, para a gente é muito gratificante. É isso, é muito forte. Pronto, você é meu guerreiro. Valeu, obrigado, Adriano. Valeu, você é meu guerreiro. Obrigado. E você tem um coração, é o chamado coração de leão, né? Aquele coração que cabe em todos os outros. Não, mas cabe com certeza. Para a minha comunidade cabeçando. É bom te ver, cara. É bom te ver, é bom ver você nascer, ficar vivo quando tu nasce. E você é batizado, você é sendo batizado.